Ernesto Delacruz O maior músico de todos os tempos Eu quero ser como ele Em todas as famílias, há sempre alguém Eu vou ser músico Diferente dos outros Tu vais obter a tua família Nada de música! Nada de música! Se queres ser um músico, tenho de agarrar o meu momento Senhor Delacruz Ajude-me a alcançar o meu sonho Tanto em espera! Tens de ficar ao pé de mim rapaz! Não sabemos onde é que estamos A Disney e a Pixar apresentam Miguel? Mas o que é que se passa? Como é que vos conheço? São os teus antepassados Posso? Eu sou extremamente alérgico Mas o Dante não tem pelo E eu não tenho nariz E, no entanto, cá estamos Se não te pusermos em casa antes do amanhecer Ficas aqui preso para sempre É um rapaz vivo! Mas primeiro tenho de encontrar o Delacruz Eu posso ajudar-te? Anda! Alguma coisa a declarar? Dos criadores de A Procura de Nemo Monstros e companhia Toy Story 3 Hora do espetáculo! Sou um grande fã Importa-se que... Viva uma aventura Senhor Delacruz! Cá está ele Maior que a vida Estou a transformar-me num escoleto O quê? Em toda a minha vida houve qualquer coisa que me fez ser diferente Não podemos negar aquilo para que fomos feitos, rapaz O sol está quase a nascer Agora tu o vais ter de escolher O que é que estás a fazer? Então, estou a andar como um escoleto A integrar-me? Não, os escoletos não andam assim É assim que tu andas? Não ando de nada Para! 23 de Novembro nos Cinemas Tchau!